Esse é mais um CD exclusivo do canal DJ Civaldo Estúdio Todo mundo tem direito a uma aposentadoria O meu dono me criou trabalhando noite e dia Hoje estou velho e cansado, agora sou desprezado Por ele e toda a família Me prenderam num curral sem nada ter pra comer Sou um boi velho cansado, nem água tem pra beber Depois de trabalhar tanto vivo e jogado no canto De mim ninguém quer saber Estão vendendo meu corpo pra levar pro matador Escutei essa conversa da boca do comprador Eles não têm sentimento, esse é o pagamento Ninguém tanto trabalhou Eu novo fui boi de carro, já cortei terra em arado Ajudei o meu patrão, ver o seu filho formado O meu dono me vendeu só pra ver o sangue meu No matador derrambado Quem escuta a minha história vai chorar Como eu chorei em saber que vou ser morto Por quem tanto ajudei Depois fazer um churrasco Vem em cima do meu rastro Nas terras que trabalhei Eu novo fui boi de carro, já cortei terra em arado Ajudei o meu patrão, ver o seu filho formado E o meu dono me vendeu só pra ver o sangue meu No matador derrambado Canal DJ Civaldo Estúdio Bora, vaqueira, meu Brasil Isso é Márcio Passos e Lucilio Viana Fazendo porra de vaquejar Lá no bairro onde eu moro Tem uma mulher morando Minha paixão veio por ela O ano está completando Um pedaço de pecado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Ela tem os lábios lindos com um sorriso sofrando Parece o brilho do sol Quando o dia vem raiando Com seu olhar prateado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Vai acabar me matando Alô, vaca, Zé Morfim, meu irmão Aquele abraço Da sua casa pra minha O terreiro a se encontrando Todo dia lá de casa Eu ouço vocês brigando Dizendo que eu sou culpado Dizendo que eu sou culpado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Gosto muito de te ver Só quero estar te olhando Se eu olhar bem que parceiro Faz eu me deitar pensando Num pedaço de pecado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Ela tem os lábios lindos com um sorriso sofrando Parece o brilho do sol Quando o dia vem raiando Um pedaço de pecado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Vou terminar a toada Que o povo tá gostando Falando em mulher nova Que anda se rebolando É lindo o seu rebolado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Márcio Passos Meu sim, meu sim E essa vai pra toda Vaquerama de Remanço e Região Tá ali, Raquel, eu sigo Chegando o mês de novembro Voltando a primeira chuvada Reune-se a vaquerama Em frente a casa calhada Vá olhar no banco, passo Se a rama já tá fechada O vaqueiro da fazenda É quem se montar primeiro O seu cavalo castanho Bonito e muito ligeiro Que a baileira já cançando Na filha do fazendeiro Corre dentro da catinga Rolando em cima da cela Se desviando de espinhos Um lindo laço de fita Seu nome é rosa do prato Mimo e carmelita Quando se junta os vaqueiros Em frente a casa calhada Um cabra de voz bonita Sai cantando Mimo e carmelita E a filha do fazendeiro Fica logo apaixonada Carmelita Carmelita quando vê O seu amor verdadeiro Todo vestido de cor Começa no desespero Mamãe deixa eu ir embora Na garupa do vaqueiro Na garupa do vaqueiro E aí Desde ele e você morrer Tão logo que no meu caixão Meu uniforme de cor Perder a chapéu de mão Pra eu brincar com o São Pedro Nas vestas de abardação Aê Não se esqueçam de botar As esporas e o chapéu O retrato do cavalo Que eu sempre chamei chaché Pra eu brincar com o São Pedro Nas vaquejadas do céu Aê Diz ele Enquanto eu morrer Não quero choro e nem lágrima Quero meu chapéu de cor E uma camisa encarnada Com as letras bem bonitas Foi o rei das vaquejadas Aê Termino, me despedindo Nas terras do sabuleiro Dos grudilhões da chapada De todos os bons vaqueiros Dos currais e das bebidas De todos os seus vendeiros Aê Oh, Ana Eu tô doido pra ficar contigo Mesmo sabendo que a gente é amigo E ele não te ama Fica comigo, Ana Você já sabe que ele não te ama Mesmo assim existe em querer ficar No seu coração e está só se machucando Já não tem mais motivos pra poder amar Você tentou, fez de tudo até perdoou Mesmo sabendo que ele estava errado Você foi boba porque não traiu Estava apaixonada pelo cara errado Oh, Ana Você sabe que ele não te ama Vem esquecer ele na minha cama Aqui eu tenho espaço e sobra Eu aposto que pra ele você não vai querer voltar Oh, Ana Eu tô doido pra ficar contigo Mesmo sabendo que a gente é amigo E ele não te ama Fica comigo, Ana Faz um sucesso demais Só se machucando Já não tem mais motivos pra poder amar Você tentou, fez de tudo até perdoou Mesmo sabendo que ele estava errado Você foi boba porque não traiu Você foi boba porque não traiu Estava apaixonada pelo cara errado Oh, Ana Você sabe que ele não te ama Vem esquecer ele na minha cama Aqui eu tenho espaço e sobra Eu aposto que pra ele você não vai querer voltar Oh, Ana Eu tô doido pra ficar contigo Mesmo sabendo que a gente é amigo E ele não te ama Oh, Ana Você sabe que ele não te ama Vem esquecer ele na minha cama Aqui eu tenho espaço e sobra Eu aposto que pra ele você não vai querer voltar Oh, Ana Oh, Ana Eu tô doido pra ficar contigo Mesmo sabendo que a gente é amigo E ele não te ama Fica comigo, Ana Fica comigo, Ana Olha só, começou a nossa história de amor Naquela hora O coração bateu mais forte e você não notou Fiquei nervoso, meio envergonhado, um pouco calado pra te responder Agora toda a nossa história já não faz sentido, tenho que esquecer Enquanto você está sorrindo, eu fico fingindo que está tudo bem Enquanto estou aqui chorando, você deve estar pensando em outro alguém Às vezes fico aqui pensando, às vezes fico a te esperar Sei que estou me enganando, mas sei que não vem Olha só, começou a nossa história de amor Naquela hora O coração bateu mais forte e você não notou Fiquei nervoso, meio envergonhado, um pouco calado pra te responder Agora toda a nossa história já não faz sentido, tenho que esquecer Enquanto você está sorrindo, eu fico fingindo que está tudo bem Enquanto estou aqui chorando, você deve estar pensando em outro alguém Às vezes fico aqui pensando, às vezes fico a te esperar Sei que estou me enganando, mas sei que não vem Enquanto você está sorrindo, eu fico fingindo que está tudo bem Enquanto estou aqui chorando, você deve estar pensando em outro alguém Às vezes fico aqui pensando, às vezes fico a te esperar Sei que estou me enganando, mas sei que não vem Música Obrigado.